Meu bem É beijo teu, é beijo quente de arrepiar Vem para matar o meu desejo Que eu vou te fazer festejo Nessa noite de lua Vem que tô morrendo de saudade E a minha felicidade é ter você pra me amar Meu bem, há muito tempo eu não te vejo Eu tô carente, eu tô doente Vem me namorar E o remédio para me curar é beijo É beijo teu, é beijo quente de arrepiar Vem para matar o meu desejo Que eu vou te fazer festejo Nessa noite de lua Vem que tô morrendo de saudade E a minha felicidade é ter você pra me amar E na chegada tudo vai ser alegria E na chegada tudo vai ser alegria Essa minha fantasia nunca mais quero tirar Vem para matar o meu desejo Que eu vou te fazer festejo Nessa noite de lua Vem que tô morrendo de saudade E a minha felicidade é ter você pra me amar Vem para matar o meu desejo Vem para matar o meu desejo Que eu vou te fazer festejo Nessa noite de lua Vem que tô morrendo de saudade E a minha felicidade é ter você pra me amar Vem que tô morrendo de saudade 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 E na chegada tudo vai ser alegria Essa minha fantasia nunca mais quero tirar Vem para matar o meu desejo Que eu vou te fazer festejo Nesta noite de luar Vem que tô morrendo de saudade E a minha felicidade é ter você pra me amar Vem para matar o meu desejo Que eu vou te fazer festejo Nesta noite de luar Vem que tô morrendo de saudade